E aí galera, seja bem-vindo ao canal, meu nome é Dario Pereira, um lasanheiro de primeira Você tá no canal do O Entusiasta, cara, aqui a gente gosta de mostrar o entusiasmo, o carinho, a paixão, cara Isso mesmo, pelos automóveis, cara É isso aí, seja bem-vindo ao canal, considere se inscrever, tem bastante conteúdo Nós estamos montando o nosso Golzão Turbo, já tá quase finalizando Ou nesse vídeo aqui, eu acho que ele já tá finalizado, sei lá Acompanha aí, a saga tá aí no YouTube Turbo like, comenta, compartilha e bora pra mais um conteúdo gigante Play! Olha aí, turma, que voyajão liso, né mano? Cara, você já olha assim, bicado, já sabe Tem maldade aí, cara E esse carro é do nosso amigo Sérgio E aí, Sérgio, tudo bem? Bem, e você? Ah, já dá pra ver, full taxi Aí tem maldade, mano Não gosta nada Não gosta nada, é Cara, conta pra gente aí, como é que começou, há quanto tempo que você tá com esse projeto Bom, voyaj, oito anos já com ele Aí, turbo agora, desse jeito que tá aí Tem uns dois aninhos Dois aninhos, legal Comprei, primeiro aquela carburadinha, turbininha, depois vai indo aí, começamos a inventar ele aí Que nunca para E aí, pronquinho, é Foi picado pelo bichinho, já era Já era Não, isso aí é... Tô com a minha esposa aí já há mais de 20 anos Tava até comentando com os amigos aí que estavam aí O primeiro presente que ela me deu Eu já fui na turbina Porque eu tinha um Passat de turbo Então, fomos buscar ela, dar um rolezinho Estourou a turbina Aí, comecinho de namoro, já conquistou Onde que gosta, né? Vamos lá comprar uma turbininha nova Já pegou logo ali Aí, falou, é aqui que eu pego ele É Montando lá, deu tudo certo e aí ficou, né? Então, sempre tive Aí, lógico, tem uma fase da vida que você dá aquela pauzinha, né? Isso, isso Outros projetinhos, mas agora Consegui fazer o voyajinho aí Pretendo não vender mais, viu? Legal, legal Rasga o recibo, né? Isso mesmo Rasga o recibo, mano Já era Ele tá bonitão Merece E já tá oito anos Oito anos Oito anos Dois anos, turbo Já tá Que louco É quase chegando uma vida aí já Ah, já é da família Agora já é Doido Que voyagem que é esse? É um CL 88 88 Aí, eu só mudei umas coisinhas Que eu sou meio Que nem o borrachão, não é dele É do GL, né? Mas é um CL Coisinhas mais da época que tinha mesmo Um borrachão mais largo, mais fino Coloquei o mais larguinho que eu gosto mais Mas do resto, ele é todo original mesmo Mesmo lanterna, tudo original Ia, mano Particularmente, eu também sou do borrachão mais largo, tá? É Eu curto isso aí Acho que não tem nada a ver Você, o carro ser um CL E você colocar Sim, manter um É, manter Eu acho que fica na hora, mano Colocou também Acompanhou aqui com Com a fitinha, né? É, é Olha aí, ó Fica mais harmônico Fica mais harmônico Para-choque original É As lanternas Os emblemas, né, meu? Olha aí, ó CL As rodas é de que carro? É da surf, né? Da surf Os pneuzinho 9550 aí Legal, pra dar aquela segurada Isso, é Tem a suspensãozinha preparada aí pra turbo mesmo, né? Pra agarrar bem na rua Você gosta mais dessa parada Meio race, mais inclinado Mais estilo, mais estilo É, um race aí mais, né? Fica mais legalzinho Fica muito louco Ah, fica, né? Ele em bicado Fica bem legalzinho Suspensão, o que você tá usando aí? Então, é fixa Frente e traseira fixa, né? Amorcedor de impreparado Frente e traseira Traseirinha um pouquinho mais dura Pra não dar aquelas Embicada, né? Que eles davam antes E é isso aí Freninho Mudamos freio também Freninho maior de Santana Aquela receita É a receita Básica, né? Acelerou, tem que frear, né? É, tem que acelerar Tem que frear Eu falo isso pra galera Tem uns slippers Vocês tomam cuidado Com essa parada De deixar tão ali Né? Que, meu O carro, ele tem que ter Você já mexeu na potência Tirou do original ali É Então, você tem que se preocupar Questão de pneu Roda, freio Isso tudo interfere É segurança, né? É segurança É segurança Se não, filho Na hora que essa frente subir Você não segura mais não Não vai mais Você não traz ela de volta Mais não Tá aí, ó 1,95, 50, 15 Cara As roda da surf Que particularmente Você me mandou pintar? Não, veio Eu já comprei ela Já nesse cinza mesmo Combinou É Legal, né? É aquele projetinho Que é assim É que nem a gente fala Né? Você tem o seu golzinho Lá, você tá montando Então você vê que Você tem que ir pensando Passo a passo Isso, passo a passo Então assim Ai, vamos imaginar As rodinhas dessa cor Então a gente vai lá Comprar roda e tal Sabe que vai casar E assim vai ainda Projeto é Tem que ir pensando É, iniciosos É Devagarzinho Com calma Pra não gastar a toa também Pra não gastar a toa Senão você gasta Duas, três vezes Acaba tendo Ah, não gostei Tem que vender Não vende pelo mesmo preço É isso mesmo Então faz já De uma vez só E fica bom Falou tudo É isso aí Você tem que pensar No projeto Devagarzinho Vai passar na etapa Turbina Faz freio primeiro Aconselho fazer freio primeiro E o freio Se for ver Vai, é um dos mais baratos É o mais barato É o pessoal Acaba deixando pra trás Isso aí, né Acaba esquecendo essa parada Não freia mesmo Aí começa a esquentar Finta e já é É Freio e suspensão, cara Acho que é essencial Tem uns pneuzinhos bons Também pra agarrar bem Isso, pra agarrar bem Aí depois o resto O projeto vai vindo, né É verdade Vocês tem que pensar Tudo nessa ordem Porque senão, meu Hum Você gasta dinheiro Outra Isso daqui É um carro É Assim, a nossa alegria Dá o nosso sorrisão No rosto Põe um sorrisão No rosto Mas é uma arma Da maneira errada Isso é uma arma Sim Tem isso, né Vamos ver a interna aqui Toda originalzão Olha isso Cara Um carro Tá maluco, mano Bonito, hein Aqui o adesivão da estrela Posso entrar aqui? Licencinha Volantão 4 bola Painel CL Aqui você deixou Um contagiário Um contagiário Legal Ainda gosto desses Essa parada, né Fica bem race, né Mano Fica bem race Essa parada aí Aí aqui é FT350 Um Bosch Olha aí De época De época É legal pra caramba Da hora Aí, ó E aqui você colocou O câmbio de engate rápido Do G3, né O trambulador do G3 Isso, isso Uma alavanquinha um pouquinho mais alto Isso, legal Olha aí, ó Ficou bacana Uma chave corta geral Corta tudo Corta tudo Bacana, isso é importante No meu também eu tô colocando Portuga tá colocando lá Só não sei onde que ele vai colocar Mas nós estamos colocando uma chave geral Pra cortar tudo É Você já, povo, já corta É Olha aí, ó Muito louco, cara Isso aqui Mano É uma vibe boa demais Olha lá E é legal Você anda Gente, vindo pra cá Aí você vê uns senhores já, né Isso, isso Olhando No mesmo caso Fala, a gente viu um desse É Bem legal O cara vê isso ainda rodando Tipara, falou Bonito, hein É, então Você falou O cara ainda tem um ainda rodando hoje, né Isso Legal Isso aquece nossa alma É o que faz, né É bem legal É, isso é legal Vamos ver o coração, mano Vamos ver o coração dessa máquina, ó Olha aí Legal E fez todo preto E com os detalhezinhos vermelhos, né Toda a nossa conexãozinha Legal pra caramba A linha de combustível é inox Tudo, tudo, tudo É nas conexões aí Pra não ter vazamento Não ter problema nenhum, né É aquele negócio do projeto, né Faz certinho Pensado É uma vez só Isso, é isso mesmo A galera fala Ah, dá muito errado Dá muito prejuízo O carro Você fica mexendo numa peça hoje Uma peça amanhã Não pensou em nada Só vai comprando, né É, entra naquele problema de gastar E acabar perdendo a motivação Perde o entusiasmo Sim Porque não montou direito É Fazer tudo com Pensando no projeto Não tem o que dar errado Tomar cuidado com o preparador Também Muito Tem que ter, assim Umas referências Antes de levar Sim Porque, meu No meu caso, lá O meu carro Colorado Ave Maria, cara Eu vou mostrar a parte da elétrica Que nós tiramos A elétrica que o outro preparador Tinha feito Ave Maria, cara É Aí não pode ter muito O cara que vai Te aventurar, né Tem que ser o cara que sabe Tem que ser o cara que sabe Porque Dá um trabalhinho Uns projetinhos Dá trabalho E tem que ser muito bem feitinho O que você tem aqui? Aqui é o Original de tudo Motor dele Original 1.6 Miolão Miolo mole, né Nada de forjado Caramba Quando eu fui montar O preparador mesmo falou Falou, velho Pela estrutura do carro Você vai pra arrancada Alguma coisa? Eu falei, não Ele falou, ó Mantenha o que tá aí Fez toda a revisão Anel novo, bronzina Tudo que tinha que fazer Montou o pistãozinho de gasolina Turbinamos Aí agora é injetado E tá aí até hoje Nunca deu um probleminha Dois aninhos Turbão Sem problema nenhum 1,4 kg Deve estar Tava com 1,5 Agora deu uma baixadinha A membrana já começa a ficar mais Agora já tá com 1,4 kg Mas é alegria, velho É do dia a dia É o básico pra rodar no dia a dia Sem te dar dor de cabeça Tá o que? Dando o que? 200 cavalos? 200 e pouquinho? É, deve dar mais ou menos isso aí 200 e pouco, né É, tá bom Mas é a alegria É, você não gastou com o câmbio Nada ainda Tá bem montadinho Nunca me deixou na mão É Bobininho individual É, montamos naquele gourmetzão mesmo, né Gourmetzão É, as conexãozinhas Isso aqui Aham, é Queria ter É o padaria gourmet aí Aí as bobininhas individual É o que eu queria Era o basicão que eu queria mesmo Legal O que tá do projeto de acordo com o que eu coloquei no papel Foi executado Tá ótimo E põe um sorrisão no rosto Porra Isso que é legal Isso que é legal É a melhor parte Isso que é legal Outra coisa A gente até tava conversando ali Com eles Hoje eu marquei pra gravar os carros da galera Então teve projeto de tudo que é tipo aqui, né E um dos papos ali é A gente inventa de fazer um motorzão Chega no meio do caminho e não aguenta É Não aguenta o tranco Aí você começa também Pede o tesão no carro Vende barato Sim Né Porque você ficou ali desmotivado Financeiramente vai muita grana E era mais fácil você ter montado um kit padaria Sim Já tava andando, acelerando e sendo feliz Sim Tem que se pensar Projeto tem que se pensar certinho Não tem jeito Na hora de comprar o carro Até a compra do carro Que tem que ser um carro com estrutura, né E qual é o projeto que você vai fazer Sim Com certeza Legal Vamos ver um ronco aí dessa... Dessa máquina, mano Olha aí, cara Turbininha pequena Qual que é a turbininha que é essa daqui? 4248 4248 Aí, ó Isso, aqui dentro é uma maravilha Vem vindo Escape até o final Eita Ficou Ficou só o primeiro cano Aí começa muito barulho Muito barulho Depois fiz até o final Fiz sem lã Já enjoei do barulho também Agora trocamos e colocamos com lã Com lã Para ficar mais silencioso um pouco aí Hoje tem os difusores também Ah, tem É, hoje tem Então dá para fazer Tanto que deixar o barulhão lá embaixo Isso Que é legal para caramba Porque você está na estrada Chega uma hora, mano Aquele barulho lá na frente ali também Não, não, não dá Você é louco Câmbio já berrana É Aí aqui é tranquilão Fecha ali, você vai embora Roda tranquilão É isso aí Meu Parabéns pelo projeto Obrigado, Dario Tamo junto Obrigado Olha aí, gente Projetão Oito anos Dois anos que ele turbinou o carro Olha aí, que legal, mano Carro todo original Só não uma parte mecânica, é claro Mas de resto, olha aí Tá aqui a lata desse carro Liso, 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 mano Olha que coisa fina Liso, liso, mano É isso aí, galera Nunca desanime E perca a esperança do seu sonho Beleza? Turbolike Comenta Compartilha E bora para outros conteúdos gigantes Play